1, 2, 3, 4 A cruz Verso 1, 2, 3, 4 E tudo o que eu fizer Foi na cruz Entra a bateria Tambores 1, 2, 3, 4 Instrumental, guitarra 1, 2, 3, 4 Bateria do o que eu fizer 1, 2, 3, 4 Guitarra 1, 2, 3 Bateria do o que eu fizer Foi na cruz 1, 2, 3, 4 Foi na cruz 3, 5, 4 Outra vez Foi na cruz 1, 2, 3, 4 Outra vez Foi na cruz 1, 2, 3, 4 Já foi consumado Sai bateria 1, 2, 3, 4 Marca o bumbo Frase bateria 1, 2, 3, 4 Hoje é assim com a mesa Crescente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha a caixa Crescente Pequena pausa 1, 2, 3, 4 Volta a banda 1, 2, 3, vai Outra vez Outra vez Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Sai bateria Voz e piano 1, 2, 3, 4 Foi na cruz, tambores E já foi consumado Um, dois, três, quatro Guitarra Hoje, assenta a mesa E já foi consumado Crescente Um, dois, três, quatro O gime assento Um, dois, três e Crescente Pequena pausa Um, dois, três, quatro Voltou Um, dois, três, vai Sai bateria Um, dois, três, quatro Tambores Fim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O que é isso?